Fiquei a gritar, vestido pra você passar Foi assim que te queimou o coração devagar Tentei te roubar, arrumou pra você passar O meu que bateu no dia que vai ficar O fundo dos meus olhos, batendo a memória O que verrei, aonde se tentou Eu te amei, vou nunca mais Que o outro alguém vai te amar Eu te amei, vou nunca mais O fundo dos meus olhos O fundo dos meus olhos, batendo a memória Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, vou nunca Eu te amei, vou nunca mais